da soja. Importante destacar, senhor presidente, que o nosso consumo interno, seja de produtos agrícolas, bens industrializados ou serviços, foi um fator muito importante para que o Brasil passasse ao largo da crise econômica mundial de 2008. Sofremos, sim, efeitos da crise, mas se não fosse a pujança do mercado agrícola nacional, nós teríamos sofrido muito mais. Por isso, a liderança do presidente Lula, naquele momento, associada à força do nosso consumo interno, foram fundamentais para que pudéssemos enfrentar aqueles dias de forma segura. Hoje, a nossa presidenta Dilma Rousseff continua, de forma correta, incentivando o consumo responsável, além das medidas econômicas, de estímulo ao empreendedorismo e de preservação da indústria nacional. Por isso, senhor presidente, nós lançamos o programa Brasil Maior, que estamos terminando a sua votação na Câmara Federal e deverá chegar aqui no Senado Federal na próxima semana, que é o objeto da medida provisória 540, que continua estimulando a indústria nacional, desonerando a folha de pessoal, o custo para o empregador, para com a previdência social, a exemplo dos setores calçadistas, de confecção e tantos outros que são, que empregam muita mão de obra. E, ao mesmo tempo, reduzindo a carga tributária numa série de produtos, entre esses, a indústria da construção civil, em que, ao final de 2012, continua tendo uma carga tributária de apenas 1%, para que possamos cumprir as metas do programa Minha Casa Minha Vida, que queremos construir, nesse período, algo em torno de mais 2 milhões de moradias, para que cada família possa ter o direito ao seu teto. Senhor presidente, o Brasil, sobre a liderança do nosso presidente Lula e, agora, sobre o comando da nossa presidenta Dilma, tornou-se referência positiva para o mundo. Por isso, continuamos a torcida para que o ex-presidente Lula se recupere rapidamente, para continuar exercendo o seu importante papel no presente e no futuro do Brasil, diante da nova configuração geopolítica mundial e, principalmente, pelas dificuldades, porque passam vários países industrializados desenvolvidos a exemplos do mercado comum europeu, em que a Grécia, Portugal, a Espanha, a Itália, estão passando por muitas dificuldades, sem esquecer as dificuldades dos...